Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. Normalmente a gente pega uma, no máximo duas empresas para a gente falar um pouquinho sobre essas empresas e mostrar se elas valem a pena ou não. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai fazer melhor, vamos falar sobre várias empresas. Por quê? Porque eu selecionei essa pergunta aqui. Qual a diferença entre Growth, Value e Small Caps? Você sabe quais são essas diferenças? Vamos mostrar diversos exemplos nesse vídeo de hoje. Mas quando? Depois da vinheta. Enquanto isso, você precisa curtir o vídeo, se inscrever também, comentar lá embaixo, se você sabe essa diferença. E depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu quero aproveitar e falar que eu selecionei essa pergunta de hoje. Eu achei ela muito pertinente com relação ao lançamento que a gente vai fazer agora, nessa próxima semana. Na verdade, a gente vai fazer um workshop gratuito nos dias 21, 26 e 28 de setembro agora, em que a gente vai falar bastante sobre Small Caps. Então, se você tem dúvidas sobre Small Caps, você não entende por que atualmente é um bom momento para comprar Small Caps, você não pode perder esse workshop gratuito. Você vai ali no link da descrição, vai se inscrever e vai poder participar dessas aulas gratuitas. Qual a diferença entre a pessoa que se inscreve e a pessoa que não se inscreve? A pessoa que se inscreve, ela pode ir para o grupo do Telegram. Lá no Telegram, a gente vai fazer uma aula anterior ainda, no dia 19 de setembro, por exemplo. E além disso, quem se inscreve vai receber dois PDFs com algumas das recomendações que estão na nossa carteira de Small Caps. Na verdade, cada um com uma. Então, duas recomendações aí dentro da nossa carteira de Small Caps que a gente vai abrir para você, mas só para quem estiver inscrito, que vai poder participar dessa aula extra no Telegram e também vai receber os PDFs ao longo do workshop gratuito. Então, não deixe de se inscrever no link que está aqui embaixo e depois de você se inscrever e colocar os dados, você ir lá para o grupo do Telegram. Vamos responder a pergunta de hoje, que sempre vem lá do Instagram. A gente coloca a caixinha de perguntas no final de semana sempre. Então, qual a diferença entre Growth, Value e Small Caps? Vamos lá. O que é Value? Value Investing é um tipo de investimento que foi criado lá atrás por Benjamin Graham. Ficou notório a expressão de você querer comprar empresas boas ou médias a preços muito baixos. Na tradução até falam a preços medíocas. Então, o que a gente quer é comprar empresas baratas no Value Investing. E há muito tempo a gente já percebe que isso traz retorno. Inclusive, aqui dentro do Dica de Hoje, a gente tem uma carteira calculada que chama carteira de Graham e que em seis anos ela fez 600%, por exemplo, utilizando os métodos do Graham. Então, o que o método do Graham fala? Ele criou duas fórmulas, a gente usa uma delas, que é aquele preço sobre lucro até 15%, preço sobre valor patrimonial até 1,5%. A gente, na verdade, tabula todas as empresas e pega aquelas que estão mais descontadas. Então, Value Investing nada mais é do que você comprar empresas boas, mas a preços muito baixos. Eu aqui separei, por exemplo, algumas empresas que poderiam estar nesse quesito. E o Graham chega a falar que você precisa ter uma empresa 25 anos com retornos consistentes, ou seja, com lucro ao longo de 25 anos. Vamos pegar aqui 10 anos, até porque 25 anos é quase o tempo que tem o Plano Real aqui no Brasil. E, por exemplo, essa empresa tem lucros consistentes, os lucros são crescentes. Inclusive, o próprio Graham fala no livro dele que o ideal é que pelo menos em 10 anos cresça 33% o lucro. E aqui a gente vê que essa empresa cresceu bastante. E aí a gente precisa ver se ela está barata. E barata para Graham é 15 vezes lucro e 1,5 vezes valor patrimonial. Essa empresa aqui passa nos critérios de Graham. Só 5 vezes lucro e 0,76 valor patrimonial. Essa empresa é a Sanepar. Outra empresa, por exemplo, aqui, a gente vê o crescimento dos lucros mais do que 1,3 vezes. A gente vê aqui, sai de 10 bilhões e vai para 30 bilhões, por exemplo. Aí tem que ver se ela está barata, 8,3 e 1,54. Preço sobre valor patrimonial está acima de 1,54. Mas para facilitar, o Graham faz uma conta que você vai pegar o 22,5, que é 15 vezes 1,5 dá 22,5. Então, se um dos dois for acima e o outro for abaixo, você multiplica um pelo outro e você descobre 12,79. Quer dizer, tem quase 40% aí, se eu não errei a conta, de desconto de margem de segurança. Então, Itaú é uma outra possibilidade também de desconto com relação a Graham, embora o Value Investing não gostasse muito de empresas financeiras, ok? Vale esse adentro. O próprio Graham fala para você não usar empresas financeiras. Claro que ali a gente está falando dos Estados Unidos da década de 50, mas eu acho que já ficou claro o que é o Value Investing. O que é o Growth? O Growth é aquele tipo de investimento que você, na verdade, está comprando crescimento. Se o Value Investing você compra boas empresas que já geram lucro, mas que estejam baratas, quer dizer, você está comprando abaixo do valor de mercado, o Growth Investing você depende de algo que ainda não aconteceu. Então, por si só, o Growth Investing, ele traz um risco maior. O Growth Investing vai estar mais escrito nos livros de Philip Fischer, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. É a tradução do português desse livro. E, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, que é a Pets. Então, a Pets, quando a gente olha a receita dela aqui, a gente vê um crescimento absurdo. Em três anos aqui, ela cresce de um bilhão a receita para três bilhões. Ah, mas por que a ação dela não subiu? Ao contrário, por que a ação dela caiu? Porque não adianta crescer a qualquer custo. Quando você cresce reduzindo o lucro, aí o mercado não é bobo. E aí a gente volta para aquele modelo de Graham. Olha só, agora, se a gente fosse ver se ela é uma empresa barata, você vai ver que ela não é uma empresa barata. Ela está 63 vezes lucro. Se a gente fizesse aquela multiplicação ali que o Graham fala, que tem que dar no máximo 22,5, o dela dá 89,56. Quer dizer, ela estaria quatro vezes o preço máximo de Graham. Nesse momento atual. Quer dizer, Pets teria que cair para 25% do valor atual. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas é só para vocês terem uma ideia da diferença do que o velho investor busca e o que o growth investor busca. O growth precisa de ter crescimento. Ele paga 60 vezes lucro, mas você precisa ter retorno. Quer ver um exemplo de growth investing que deu resultado? Que até o... Aí a gente passa para o Peter Lynch. O Peter Lynch, ele coloca como uma empresa confiável. A gente pode falar de VEG. Se a gente pegar e multiplicar aqui e fizer os 22,5 vezes do Graham, a gente tem aqui 285. Quer dizer, ela está 12 vezes ou 13 vezes acima do preço do valor intrínseco do Graham. Em compensação, é uma empresa que não para de subir, que é a VEG. Por quê? Porque ela é um exemplo de growth. Ela sai de 6 bilhões de receita para 30, quer dizer, cresceu 5 vezes em 10 anos e o lucro sai de uns 800 milhões aqui para mais de 5 bilhões. Então, cresce 7 vezes também. Então, esse é o tipo de empresa que o growth investor vai acabar buscando. Então, esse aqui é o tipo de empresa que o growth investor vai buscar. Bom, agora que a gente já sabe o que é growth investing e value investing, o que são as small caps? As small caps são aquelas empresas que têm um valor de mercado muito pequenininho, um valor de mercado muito baixo. Se você tem uma Petrobras que tem um valor de mercado lá de 400 bilhões, por exemplo, o Itaú 200 e poucos bilhões, uma Vale 300 bilhões, você tem small caps, empresas que valem 1 bilhão, 500 milhões, 2 bilhões. Não existe um número muito claro dizendo quais são aquelas empresas small caps. Por exemplo, o Ibovespa, ele é considerado as empresas que são as 85% de maior volume de negociação. Os small caps são aquelas empresas que estão embaixo. Então, são aqueles 15% abaixo. Então, seriam mais ou menos essas empresas. E elas têm um índice também. Igual a Bolsa tem o Ibovespa, essas empresas small caps têm um índice small. E a gente, lá dentro da nossa área de membros, a gente tem uma carteira de small caps. E essa carteira de small caps, a gente fica muito feliz em mostrar que ela, nesse ano, ela tem performado muito bem. Bom, e essas small caps, que elas têm um valor de mercado muito baixo, qual é o grande atrativo delas? O grande atrativo delas é que, por exemplo, uma Petrobras para dobrar de tamanho, ela precisaria, por exemplo, produzir 6 milhões de barris diários de petróleo. Porque hoje ela produz um pouquinho menos de 3 milhões. Agora, uma PetroRio, por exemplo, que produz 100 mil barris, ela precisa produzir 200 mil. É muito mais fácil produzir 100 mil barris a mais do que se produzir 3 milhões de barris a mais. Uma empresa igual a Ambev, que já tem 50, 55% do mercado de cerveja no Brasil, ela nem consegue dobrar o mercado dela só no Brasil. Porque, senão, ela teria mais do que 100%. Ou, senão, a demanda por cerveja teria que subir absurdamente no Brasil, o que não acontece. Enquanto isso, uma empresa pequena, que tenha 0,5%, por exemplo, do volume de cerveja no Brasil, ela conseguiria crescer mais rápido. Então, a gente tem uma carteira lá dentro da área de membros, que é a Dicas Small Caps. E eu queria aproveitar para mostrar aqui qual é o resultado que ela está tendo esse ano, principalmente esse ano, porque é o período que está tendo a queda daquele juro futuro. E é exatamente nesse período de queda de juros futuro que a gente consegue ter maior retorno em Small Caps. Até por isso, a gente vai fazer aquele workshop, agora, do dia 21 ao dia 28 de setembro, como eu falei no início desse vídeo. Então, aqui a gente tem, nessa carteira, aqui em vermelho, é o índice Small Cap, que, inclusive, está ganhando do Ibovespa, está ganhando aqui da linha do CDI. E aqui a gente vê quanto que está rendendo a carteira Dicas Small Cap. A gente vê aqui que a gente tem um retorno em torno de 42% a 12% do índice só nesse ano. É claro que vai chegar o momento que vai passar essa oportunidade de Small Cap, provavelmente daqui a dois ou três anos. A primeira pernada passou já, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, mas a gente ainda tem muita queda de juros para acontecer e ainda tem os resultados das empresas para melhorarem. Quanto que vai ser esse crescimento? Não tenho ideia. Por quê? Porque depende de variáveis macroeconômicas, dependem do mundo, depende de como o governo vai agir, depende de como vai estar o mercado interno do Brasil, o mercado externo, o preço de commodities, tem um monte de coisa que a gente não sabe. Mas aqui a tendência é que pelo menos suba aí mais uns 100% só de cair a taxa de juros. E o que tem a ver Small Cap com Growth Investing e Value Investing? Você pode ter empresas que são uma coisa e são outras. Você pode ter uma Small Cap, por exemplo, que também é um Value Investing. Quer ver? Eu, por exemplo, peguei aqui a Fraisler. Você vê que é mais difícil para esse tipo de empresa crescer o lucro. Você vê que ela ficou parada aqui muito tempo, mas depois ela cresceu. Então, se você parar para olhar por Graham aqui, você vai ver que em 10 anos o lucro até cresceu mais do que aqueles 33%. Quando você vai olhar aqui o preço sobre lucro de 13% e o preço sobre valor patrimonial de 2%, agora até que já subiu um pouco. Ano passado era 12 com 1,44%, estaria dentro. Hoje já não está mais. Eu posso pegar outro exemplo, o Banco ABC. O Banco ABC, a gente tem isso. Lembrando que o Graham não gostava de usar isso para esse tipo de empresa. Mas essa aqui eu tenho certeza que é. 5,58% com preço do valor patrimonial de 0,77%. Você está abaixo dos dois aqui, nos dois. A própria Sanepar, que a gente mostrou lá na outra planilha ali. A gente vai ver aqui que também tem preço sobre lucro de 5,13%, preço sobre valor patrimonial de 0,77%. E é uma empresa pequena. É uma empresa que tem um valor de mercado baixo nesse momento, de 7 bilhões. Ela é considerada uma small cap. Todas essas empresas são small caps e que são value investing. Enquanto isso, você tem, por exemplo, small cap que não é value investor, que é growth investor, como por exemplo a Pets. Então as small caps, elas podem ser de value, elas podem ser de growth ou elas podem não ser nada. Normalmente, o cara que é growth investor, ele busca risco e ele busca também um crescimento mais acelerado, que nem sempre se confirma. E o cara que busca value investor, ele sempre vai acabar buscando mais o que? Estabilidade e renda e dividendo. Porque são empresas que, como estão mais baratas, acaba que o nível de dividendos acaba sendo maior. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que vocês tenham entendido principalmente a diferença entre growth investor e o value investor. São coisas até distantes uma da outra. E ver que small cap pode oscilar entre uma e outra. Normalmente, quando a empresa faz IPO, ela abre capital, foi o caso agora da Pets há pouco tempo, ela acaba entrando como growth, porque tentam mostrar como ela vai conseguir crescer no futuro. Aí, se ela não consegue crescer daquela forma, ela acaba perdendo o valor de mercado. Se ela consegue crescer daquela forma, como foi, por exemplo, o caso da Vamos, ela consegue continuar crescendo a cotação também. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos e espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no link que está ali embaixo, porque eu acho que vai ser um diferencial na vida de vocês. É a hora de vocês conseguirem potencializar lucros. Para terminar esse vídeo, eu gosto sempre de dizer que investir em ações é um exercício de paciência. Tem horas que você é a caça e tem horas que você é o caçador. Outras pessoas vão preferir que eu fale assim, tem horas que você planta e tem horas que você colhe. A gente está chegando no momento da colheita. Você precisa plantar o mais rápido possível, porque depois a pessoa não vai conseguir, já na alta, querer ser o caçador, querer ser aquela pessoa que colhe, se ela não plantou antes. Não adianta depois você investir 500 reais, ganhar 100% e virar mil, porque isso não vai mudar a tua vida. É melhor você conseguir fazer aportes, juntar um dinheiro grande dentro das ações e aí sim você conseguir a alta. Está chegando esse momento. Então, está chegando a hora de colher. E é importante que você tenha essa noção, por isso que a gente está abrindo esse workshop nesse momento. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam e avisem também aos amigos. É muito fácil, pegue esse link, coloca aí nos grupos que vocês estão. Abraços e até a próxima.